Olá, tudo bem estudantes do Pré-Enem 2022? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula de Sociologia nos preparando para o Enem agora de novembro. A aula de hoje nós vamos tratar sobre advento da sociedade de consumo. Venha comigo, eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, olhos e cabelos castanhos, cabelos castanhos claros, estou vestindo uma calça jeans, a camiseta magenta do projeto Pré-Enem 2022, por cima uma camisa verde escura, estou aqui nos estúdios da TVE com toda a pessoa que nos dá esse belo suporte. Os slides são passados aqui em um monitor, que está suspenso em um quadro branco, que fica atrás de mim. E também junto com nós estão as nossas colegas, as professoras Suzana e Lucy Meia, as professoras intérpretes de Libras. E nesse apoio à produção dessas aulas, o professor Jason Paulo Bossa, nosso curador, e também a professora Lisiane, a corretora. Dessa forma a gente tenta fazer uma aula bacana para ti que está se preparando para o Pré-Enem, valeu? Então vai lá, partiu comigo estudar. Antes, uma dicasinha, estamos nos aproximando do Enem. Algumas coisas importantes, né? E aí utilize as nossas aulas de filosofia, sociologia, dos demais componentes. Se preocupe com a redação, leve muito a sério a redação. Ela é muito importante no Enem, como todos os componentes, né? Mas dê uma atenção também para a redação. E outra coisa, uma sugestão no dia da prova. Eu sugiro que você faça as questões mais fáceis por primeiro. Vá fazendo as questões fáceis e depois, claro, retorne e resolva as questões mais complicadas. Porque às vezes nós perdemos muito tempo em uma questão complicada e às vezes a resposta está logo ali na frente. Então faça as questões mais fáceis e retorne e revise todas elas se possível, ok? Uma dica para, talvez, facilite a sua prova no Enem que acontece em novembro. Partiu passar com sociologia? Advento da sociedade de consumo. O que é advento, né? Essa palavra do nosso colega Jaysson. O advento é o surgimento, o aparecimento. Como é que surgiu, como é que se estabeleceu a sociedade de consumo. Então o advento vem dessa palavra, o surgimento da sociedade de consumo. Essa palavra é comum nós ouvirmos próximo ao Natal, o período do advento, né? Então o advento significa o surgimento. Então vamos tentar entender hoje um pouco na nossa aula de hoje como se estabeleceu, como se organizou a sociedade de consumo. Olha, começando a problematizar nossa aula, então consumo é um ato de utilizar um produto, um serviço para satisfazer uma necessidade pessoal ou do grupo. Então nós consumimos. Dessa forma, a ação de comer, se vestir e até o lazer, e depois aí vem a questão da indústria cultural, que vamos ver na próxima aula, são atos de consumo. Aí o lazer, né? A cultura. Podemos consumir bens materiais de longo ou de curta duração. Atualmente a indústria, claro, prefere produtos de curta duração para que ela possa vender mais. Olha, seis perguntas para nós, consumidores conscientes. Aí agora na contemporaneidade, nosso grande desafio é consumir conscientemente. Porque veja bem, nós precisamos consumir, de acordo com a teoria aqui, né? Se comer é consumir, nós precisamos nos alimentar. Mas também nós podemos ter esse consumo consciente, ok? Então veja só, o que comprar, como comprar, de quem comprar, aí tem toda essa perspectiva de economia solidária, né? Como usar e como descartar a questão do consumo consciente. As pessoas, enfim, produzem e como fica o descarte desses produtos todos. Então esse consumo, nós consumirmos, tem uma série de elementos também que nos, que perpassam a questão do consumo, né? Por que comprar, né? Refletir se nós realmente precisamos comprar tanto quanto nós compramos, há necessidade de tanto acúmulo, muitas vezes compramos por impulso. Eu sei que, por favor, aqui não estou sendo moralista, né? Com o que você compra, como você age, não, de forma alguma. Mas apenas refletir como nós agimos nas nossas compras, fazer uma reflexão. Serve para mim também, óbvio. O que é consumo? Consumo é o ato de utilizar um produto ou serviço para satisfazer uma necessidade pessoal ou de um grupo. Então, via de regra, nós todos precisamos, consumimos, enfim. Mas a questão está em como nós lidamos com o excesso do consumo. Dessa maneira, a ação de comer, se vestir e até mesmo lazer são atos de consumo, como nós vimos já anteriormente, né? Turma só, o consumo, ele é algo historicamente construído. Nós pegamos lá a Idade Média, Grécia, Idade Média, o consumo era muito baixo. Mas mesmo assim, a gente vai ver que há uma distinção, há uma preocupação na distinção das camadas sociais. E o consumo hoje, na contemporaneidade, ele é usado para fazer essa distinção, né? Para eu ser diferente. Olha só, o que é a contemporaneidade, esse dilema que ela nos propõe, né? A contemporaneidade nos propõe a massificação, sermos iguais, fica mais fácil de vender para os iguais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser diferente dentre esses iguais. Porque se eu for igual, não tem significado. Então, a gente vive, na contemporaneidade, esse dilema entre a massa e a individualização. E aí, nessa perspectiva toda, é que o consumo vai agir como nós nos identificamos e entendemos o consumo nessa perspectiva, né? Então, olha só, por isso é que o consumo, ele é construído ao longo da história. No início, o ato de consumir era imoral. Por exemplo, na periode média, as pessoas não consumiam. Era imoral. E aí, a gente já viu isso em filosofia e sociologia, né? A ética protestante, o capitalismo, todos esses fatores, a burguesia. Por isso que, em vários componentes, estudamos a questão das revoluções burguesas. Porque é com esse comércio, com a burguesia, que se começa esse ato de consumir. Então, olha só, no início, as pessoas achavam que o ato de consumir era algo individual e imoral. Aí, quem vai trazer é o Marx? Não. O produzir, o consumir, ele é coletivo. E o consumir está ligado ao produzir. Eu produzo o que consumo, eu consumo o que produzo. E aí, eu incentivo o consumir para incentivar a produção. Então, é um ato coletivo. Essas questões estão ligadas e não é uma ação individual. Turma, isso aqui é bem interessante, né? O fetichismo da mercadoria, ela valer muito mais do que ela realmente é, né? Muito mais do que o seu valor de uso. O que é o fetichismo, né? É, por exemplo, criar uma áurea, uma perspectiva. E, por favor, que também não quero ser moralista, mas apenas refletindo, né? Como conceber que um tênis, por exemplo, custe mais que um televisor? Como que um tênis vai custar mais que dois pneus de carro? Esse é o fetichismo em cima das mercadorias, né? Ou mesmo, para você que gosta de música, né? Os camaradas pagando quase um milhão de dólares por uma guitarra de alguém famoso. Esse é o fetichismo em cima de uma mercadoria, né? Então, o George Simer, um sociólogo que estuda isso, né? Ele fala que esse fetichismo, ele vem muito do julgamento dos outros. A partir do momento que eu tiver um desses produtos singular, que tem esse fetiche, eu me distingo da coletividade. Então, vem muito do que os outros atribuem ao fetichismo e também da minha subjetividade. Há o valor que eu dou àquele produto. Há o valor que eu dedico a pagar uma exorbitância para determinado produto, né? Então, o fetichismo vem muito da subjetividade. Quem começa esse processo de fetichismo, por exemplo, serão as próprias religiões com as relíquias. Aqui, né? As relíquias criam esse fetiche com os santos, algumas relíquias, partes, enfim, das relíquias religiosas, que cria esse valor muito acima do real. E a partir daí, então, isso se estende para as questões das mercadorias, né? Olha só, turma, os bens são bens simbólicos, né? Eles criam essa áurea acima desses bens, né? Por exemplo, na Idade Média, o que que distinguia uma pessoa na Idade Média? Era o seu comportamento, era a sua finesse. Por isso os príncipes e as princesas, porque não havia esse consumo. Conta-se uma lenda que uma princesa sumiu e ela estaria em determinado local e o cara desconfiou que seria a princesa e ele coloca no colchão uma ervilha. E no outro dia, quando a princesa acorda, ela indaga a princesa como foi à noite e ela reclamou que dormiu muito mal, que havia algo estranho no colchão. E aí ele deduz, realmente, essa é a princesa, porque só uma pessoa com uma finesse de comportamentos poderia perceber um grão de ervilha no colchão. E na Idade Moderna e Contemporânea, nós passamos, então, a ter o consumo, certo? Porque essa é a lógica, né? Eu me distinguir da coletividade. Na Idade Moderna, vem o período com o Renascimento, em que ocorrem, então, as pinturas do Renascimento, as pessoas vão se distinguir pelos quadros nas suas casas, nos seus jardins e agora na Contemporaneidade, então, muito mais com o ato de consumir. Então, vejam bem que ela é historicamente construída. O consumo é algo historicamente construído, certo? Como é que vai surgir esse processo da indústria de massa, né? Da industrialização, esse fator do consumo de uma forma mais generalizada. Olha só, vai vir muito com o Fordismo. Lembra do Fordismo, do R4, né? Com essa produção em massa. Então, a produção em massa, ela também está muito ligada ao consumo de massa. E passa por todo esse processo de urbanização, do êxodo rural, a construção das cidades, o assalariado, porque as pessoas vão ter dinheiro para comprar. Aqui no Brasil, por exemplo, no processo do fim da escravidão, os escravos não tinham dinheiro. Então, com o assalariamento, as pessoas vão ter possibilidade de fazer compras, certo? E aí, toda essa questão da indústria, e aí que entra a propaganda nesse aspecto. Turma, o Fordismo, por que eu trago que o Fordismo é importante? Porque o Fordismo, além dessa produção em massa na Ford, o Taylorismo, as pessoas também passam a consumir de forma igual, que é o consumo em massa. Então, é uma forma de pensamento. E o Fordismo, apesar de ele ser rejeitado, os caras perseguiam as pessoas que controlavam o cronômetro. Ninguém, no início, foi bem difícil colocar as pessoas trabalhar na empresa, no modelo Fordista, né? Mas, em função dessa questão do êxodo e tal, as pessoas são empurradas a esse trabalho. E o Fordismo, ele conseguiu dar um ganho de capital nas pessoas. 80% das pessoas mais pobres, elas elevaram o seu capital cerca de 42%. Então, as pessoas passam a consumir mais. Então, por isso que o Fordismo entra nesse aspecto. Além de ser uma forma de consumir em forma de massa, também as pessoas passam a ter mais capital para consumir. E aqui tem uma coisa interessante, né? A gente está falando da construção do consumo, né? Olha só, a riqueza nunca foi por si só uma fonte de honraria. Então, é preciso divulgá-la. Então, não adianta ter uma Ferrari na garagem. Eu preciso mostrar essa minha Ferrari. Então, veja bom que a riqueza tem disso, né? E aí vem toda essa questão da propaganda, essa diferenciação da coletividade. Olha só, a partir então do século XX, que se intensifica muito mais com os meios de comunicação. E aí vem toda essa questão da rádio, da imprensa, publicidade, em que as pessoas vão poder consumir muito mais. E aí vem esses bens simbólicos. O bem é um símbolo, né? Eu acabo tendo um símbolo a partir disso, né? Eu não estou mais comprando somente uma mercadoria, um calçado, uma roupa. Eu estou comprando um símbolo, aquilo que me identifique. E aí entra a propaganda, por analogia, dentro da perspectiva da lógica, né? Outra coisa interessante, que nós temos a liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha, mas se nós observarmos a produção... Vamos pegar, por exemplo, a questão da música, né? Em determinados períodos da história, da sociedade, predomina um estilo musical. Se nós formos em qual for a plataforma, basicamente vai estar aquele estilo de música posta ali para nós consumirmos. Então nós temos... Isso vale para filme, vale para livro, né? Então nós temos a impressão que nós estamos... Somos livres para escolha, mas aquelas nossas escolhas, elas são já predeterminadas, né? E a propaganda, que também, olha só, a propaganda também vai ser uma propaganda política e ideológica. Não é só na questão do consumo, mas também porque o século XX, século XIX, há muita a questão da luta de classes, é muito clara a luta de classes. E a propaganda vai induzir, ó, você é empregado, é igual o patrão. Não existe essa diferença entre empregado e patrão. Você pode consumir, você pode comprar as mesmas coisas que o patrão compra. Então esse processo da publicidade também caminha nesse sentido, né? E a indústria dos bens simbólicos, né? E aqui o Boudrillard fala uma coisa interessante. O objeto como signo. Ou seja, por exemplo, o que a propaganda vai nos construindo. Para que serve uma casa? Para nossa proteção, nossa abriga, etc. Qual a necessidade de nós construirmos uma casa de milhões de reais? Esse é o objeto signo. Qual a utilidade de um carro, de uma moto? Nos levar a algum lugar, nos locomover. E qual a necessidade de termos uma Ferrari, por exemplo? Por favor, não estou julgando aqui ninguém. Estou apenas problematizando, tá? Que é o que o Boudrillard fala, que é o objeto signo. A propaganda fez com que nós compramos objetos signos, muito mais além da sua necessidade original. E aqui esse kit, que é uma designação contemporânea, né? É comprar produtos, réplicas dos produtos de alta qualidade. Por exemplo, a indústria fornece uma réplica da mesa da rainha Elizabeth II. Só que, claro, com produtos com material infinitamente inferior. Esse é o processo para que as classes populares possam também sentir nesse poder, eu tenho algo muito semelhante, eu tenho algo igual, só que, claro, com produtos com material inferior, a toalha que a rainha Elizabeth usa na sua mesa. Então, veja só, há esse processo, a propaganda, há também esse processo de uma produção, seja de qualidade ou inferior, para que todo mundo possa ter acesso, para que as pessoas com camadas inferiores possam se sentir incluídas nesse processo. E isso cria a necessidade das elites buscarem outras coisas, porque se as camadas inferiores passam a ter produtos, mesmo que sejam imitações da elite, essa distinção diminui. E a propaganda ou aquisição do objeto signo faz com que o seja diferente dos demais. Vejam como trabalha com essa dicotomia, esse paradoxo. Turma, olha só, essa construção, esse advento do consumo. Olha só, na Idade Média não se tinha muito consumo, eram esses gestos, essa finesse, por isso os príncipes e as princesas. E aí com a burguesia que vai surgir essa mobilidade social, essa possibilidade de compra através do processo da burguesia. E aí vem então a moda, como distinção de fator da sociedade, é algo que eu possa me distinguir do coletivo. Olha o que o Marcuse faz lá da Escola de Frankfurt. A pressão que nós vivemos entre a massificação e a coletivização. Eu quero ser diferente dentro da massa, mas ao mesmo tempo eu sou empurrado para ser igual. Nós vemos esse paradoxo. E aqui a moda então, como um dos fatores de ser diferente, até o texto do Marcuse coloca, assim, quando nós na rua encontramos alguém com a mesma roupa que nós vestimos, isso nos desagrada. Então a moda como um objeto de sermos diferentes. Então nós temos aqui uma sociedade burocratizada, de massa, que nos empurra a consumirmos a propaganda ser, o consumo ser muito igual. E o consumo como status, como valor, como simulacro, essas imitações que eu falei antes, nessa perspectiva de muitas coisas terem um valor. Nós consumimos uma máquina, mesmo que estragada, de um período X, porque significou alguém. Ou comprar um objeto de alguém que foi muito importante. Esse consumo também que a sociedade nos faz e a propaganda nos leva a essa perspectiva nessa pressão entre massificação e coletivização. Turma, o consumo então contemporâneo, nessa construção, ele modifica, olha só, a partir da década de 60, 70, tem a questão da Guerra Fria, todo esse processo da crise do petróleo, e também modifica, vai modificar a forma de consumo. Então, olha só, o toyotismo, o toyotismo não é apenas uma maneira de produzir carros que os japoneses implantam, é também uma forma de consumo. Então, veja só, a partir da década de 60, 70, dessas crises aqui que eu já citei, a flexibilização da produção também produz um consumo flexibilizado. Agora começa mais, olha, a produção por demanda, a adaptação dos gostos, as necessidades dos desejos. Então, aquilo que o toyotismo impõe na sua fábrica também é algo que se expande para toda a sociedade. Certo? Então, é uma nova organização produtiva, uma produção por consumo. Olha só que interessante. Então, bem claro isso, né? Durante o período fordista, a produção fordista também significava uma maneira de consumo muito mais em massa. E a partir da década de 70, o autor faz essa denúncia de que a produção e o consumo também passam a ser flexibilizados. As pessoas querem se distinguir dentro do coletivo. Nós temos aqui a globalização, que é esse processo todo do consumo. E aqui, no início, havia uma preocupação dessa disputa entre a mundialização e o local. Que o processo de globalização corre esse risco de as pessoas consumirem a mesma coisa e também isso atingir as culturas, as culturas locais perderem a identidade. Mas também, me parece que em alguns aspectos, houve um reforço da cultura local. A cultura local acaba se reforçando diante dessa ameaça da globalização. Aqui, ainda falando da década de 60, 70, vejam só como essa flexibilização se abre em vários campos. Nós temos aqui, por exemplo, o movimento hippie, que sai daquele processo fordista. Mesmo que o cinema vai estourar aqui nesses anos, a produção musical, vai surgir aqui os Beatles, os Rolling Stones, entre outros, que é uma proposta diferente do que vinha anterior. Então, veja que o modelo toyotista ele traz uma outra perspectiva em vários aspectos, certo? Também ainda no consumismo, a gente vai ver, então, olha só. Antigamente, os gregos lá, o consumo estava ligado com o ócio, tempo, etc. Depois vem a ética protestante, que é o capitalismo, nós já vimos, não perder tempo, se organizar, é o trabalho como sinal de salvação, etc. vai fazer com que as pessoas trabalhem mais e que também possam acumular mais para consumir mais nessa perspectiva do advento do consumo. No século XX, tinha essa ideia que com a automação as pessoas teriam muito mais tempo livre para consumir, viajar, etc. Mas, enfim, não aconteceu essa perspectiva. E nós temos, na contemporaneidade, essa questão do consumo consciente, o que nós vamos fazer com esse excesso de consumo, o consumo sustentável, ou seja, quem faz a necessidade de dar fim ao que a própria empresa produz, não desperdiçar, enfim, não colecionar, nós temos nessa contemporaneidade essa perspectiva da questão do consumo consciente. Certo, turma? Eu espero ter trazido aqui algumas informações para despertar mais essa questão do surgimento de como historicamente o consumo surgiu, como ele foi se movimentando. Olha só, as questões aqui, a massa tem a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Sociedade de massa, pensar igual, consumir igual, essa coisa toda. Sobre a sociedade de consumo, considere as seguintes afirmativas. é o designativo para o tipo de sociedade do mundo desenvolvido que se caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços. Na sociedade de consumo, a oferta geralmente excede a procura, os produtos são normalizados e os padrões de consumo estão massificados. Seu surgimento está diretamente ligado ao desenvolvimento da indústria, industrial. E o item 4, na sociedade de consumo, as técnicas e estratégias de marketing e atuação da mídia não são importantes assumindo o papel secundário. Contrário, essa, então, de cara, dá para ver que essa é a alternativa errada. Então, a D acerta, afirmativa 1, 2 e 3 são as corretas e a errada é essa aqui, que o marketing e a mídia não atua na questão do consumo, atua diretamente. A propaganda é algo massivo para cima de nós. Questão 2, mas dá para ler aqui, né? Olha a charge, né? Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Experimenta sair na rua sem vestido. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende. Não. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Ele vai, questiona essa questão, né? Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não prende. mas se sair sem vestido, vai te prender ou sem roupa, né? Então, ela questiona isso. É triste ter que bater em alguém que não tem cultura. Alternativa, olha, de acordo com a charge, é correto firmar que? Deixa claro que a sociedade é plural, que os indivíduos têm direito a desejar. Não, né? Alternativa B, demonstra que os indivíduos que possuem acesso restrito à educação e à cultura são discriminados. Também não, não trata disso. demonstra que, apesar de a sociedade de consumo valorizar as mercadorias como símbolo de status, a educação e a cultura, também não está tratando disso, está tratando consumo, né? Alternativa correta, a letra D, faz uma crítica à denominada sociedade de consumo, na qual se verifica uma tendência em valorizar mais o consumo de mercadorias do que outros aspectos da vida social, como a educação e a cultura, por exemplo. Correto? Por aqui vamos encerrando a sala de hoje, que tenham ficado minhocas em sua cabeça para continuar pesquisando e fechando, não deixe o consumo te consumir. Um grande abraço, estude sempre, mantenha uma rotina de estudos, com certeza você vai tirar uma boa nota no Enem. Até a próxima aula. Valeu! Música Música Música